Irmãos, desde que eu saí da congregação cristã, eu tenho muitos amigos que são da congregação, ou que estão saindo também, que vêm até mim, principalmente agora na pandemia, aumentou parece essa demanda de pessoas que vêm até mim fazer várias perguntas a respeito da palavra de Deus e muitas dúvidas que tem. E depois elas me propõem, Fernando, você poderia estudar um livro da Bíblia com nós? E tem vários irmãos, amigos que se reúnem, nós se reúnem, para falar sobre as escrituras. Eu sempre aconselho a nós estudarmos o livro de Romanos. Para mim, o livro de Romanos foi o que chacoalhou todas as minhas estruturas teológicas erradas que eu aprendi. Ao estudar o livro de Romanos, eu estudei com... Estudei que eu diga, eu assisti o vídeo na internet e peguei um caderno e fui olhando versículo a versículo, os vídeos, uma playlist que tem no YouTube do meu Augusto Nicodemos. Aconselho demais vocês a assistir. Aquilo me chacoalhou. Eu fui ver uma pregação expositiva em cima do livro de Romanos e aquilo mexeu comigo profundamente e, por graça, o Senhor abriu os meus olhos para compreender, começar a compreender a grandiosidade, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria, junto, já que tem vários irmãos que me perguntam e têm o mesmo interesse de estudar o livro de Romanos, Eu queria começar a fazer uma playlist aqui. Estudando o livro de Romanos expositivamente. O que é expositivamente? Versículo a versículo. Quando nós estudamos expositivamente, nós... Fica muito interessante porque estudar expositivamente não deixa eu colocar as minhas ideias no texto, mas faz com que eu veja o texto exatamente como ele é. O engano, os falsos ensinos geralmente partem dessa primícia. Eles pensam, eles têm uma ideia, uma ideia lá, seja ela qual for, e com essa ideia eles acham um versículo da Bíblia e faz esse versículo da Bíblia dizer aquilo que ele imagina, que ele queira. Ele força o texto, né? E não deveria ser assim. O estudo da Bíblia não é eu ter uma ideia e procurar na Bíblia algo que diz algo parecido com a minha ideia. Mas quando nós estudamos a Bíblia expositivamente, você pega um livro e estuda versículo por versículo, então ali, estudando versículo por versículo, você é obrigado a ver o que o texto está dizendo, e você não faz o texto dizer aquilo que você quer que ele diga. Por isso que é muito importante uma pregação, um estudo expositivo, versículo a versículo das Escrituras. E pensando nisso eu tive a alegria de compartilhar, de ler o livro de Romanos junto com os irmãos, e fazer uma playlist aqui no YouTube, olhando versículo por versículo do livro de Romanos, eu sei quando eu vou começar, não tenho a mínima ideia se consigo terminar ou quando vou terminar, mas vamos sem pressa, olhando o versículo a versículo do livro de Romanos, que é um dos livros, para mim, é o maior livro já escrito na história da humanidade, foi o livro que mexeu com as minhas estruturas e depois eu fui ver, foi o livro que converteu homens como Agostinho, um homem devasso, um homem que vivia na prática do pecado, da imoralidade, e Deus o converteu quando ele leu Romanos 13, 13, e depois Deus usa esse Agostinho para desmascarar um falso profeta de sua época, já lá no quarto século, um falso profeta chamado Pelágio, que se Agostinho não desmascar as falsas profecias desse Pelágio, possivelmente nós não teríamos o cristianismo ainda em nossas mãos, mas Deus usou de Agostinho, já no quarto século para contestar veementemente os ensinos falsos de Pelágio, depois nós tivemos Martinho Lutero, um monge também que se converteu ao ler o justo viverá pela fé, que está também em Romanos, e Deus usa desse monge para trazer para nós a reforma protestante, levar-nos de novo a forma bíblica e olhar para as escrituras tal como ela é, sem a institucionalização. Então o livro de Romanos é um livro que o apóstolo Paulo não está escrevendo o livro de Romanos para combater algum problema de uma igreja local, como é para Coríntios, por exemplo, Gálatas, por exemplo, mas é uma carta que Paulo escreve para expor o Evangelho, a beleza, a glória do Evangelho, e o livro de Romanos Paulo escreveu para ser uma defesa à fé evangélica. Isso é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo escreve essa carta para ser uma coluna, uma baluarte da verdade. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na verdade, é uma batalha pela fé evangélica, e é esse livro que tem vencido falsos ensinos como os judaizantes, que já vieram no primeiro século dizer que a salvação é pela fé mais as obras. Isso é desmascarado no livro de Romanos, e existe até hoje essa ideia, pelo menos dentro da congregação, esse judaizante, esses judaizantes, a mesma ideia farisaica, judaizante, está, por exemplo, dentro da congregação, que é a salvação pela fé mais as obras. A carta de Romanos destrói isso. Depois tem os liberais, já que eu sou salvo pela graça, então não importa a maneira com que eu viva, a carta de Romanos destrói isso. Depois você tem a institucionalização da igreja, o gnosticismo, o evangelho da prosperidade, a teologia do coach, da missão integral, do liberalismo teológico, e tudo ali nós temos essa batalha pela fé evangélica concentrada no livro de Romanos. Então eu acharia muito interessante nós fazermos uma playlist de vídeos vendo versículo por versículo do livro de Romanos, e eu queria fazer assim, lógico que eu não sou nenhum teólogo, nunca vou, aconselho vocês a assistir os vídeos do Augusto Nicodemos, comprar os livros do Marty Lloyd-Jones, do Calbart, falando sobre Romanos, e vários outros comentários que tem sobre Romanos, mas aqui eu queria falar numa linguagem mais para uma mente, CCD, para alguém que esteve, ou está dentro da congregação cristã, porque eu sei muito bem como funciona a mente da congregação, dos membros da congregação, e quais são as dificuldades para aqueles que estão começando a aprender o evangélico, e a luta que tem para se desintoxicar desses fermento velho, desses falsos ensinos, desses conceitos errados, conceitos errados, por exemplo, você vai pegar ali uma passagem de Romanos, o justo viverá pela fé, para a mente do CCD, eles distorcem esse texto, de tal forma, que ele perde totalmente o sentido do que o apóstolo Paulo está falando, você vai pegar ali a, o justo viverá pela fé, você vai falar com o CCD, ele vai falar assim, é irmão, vai chegar um tempo, que a marca da besta vai ser instalada, não vai ter comida, nós não vamos poder nem comprar, nem vender, e o justo vai ter que viver pela fé, não é nada disso, que o apóstolo Paulo está falando, não tem nenhum sentido, o apóstolo Paulo não está nem pensando nisso, quando falou, o justo viverá pela fé, Paulo está dizendo que o homem que foi justificado pela fé, ele só pode ter vida diante de Deus, por causa da fé em Cristo e Jesus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se nós olhássemos todo o capítulo, expositivamente, ficaria óbvio isso, mas para um CCD, ele não consegue entender isso, porque ele tem um outro conceito sobre esse versículo, então eu queria falar numa linguagem, para uma mente CCB, eu sei quais as perguntas que um CCB vai fazer, por quê? Porque eu já fiz essas perguntas, eu sei qual é a dúvida que um CCB tem, por quê? Porque eu já tive essas dúvidas, eu sei todos os bloqueios que um CCB tem, como ele se levanta contra a verdade, por quê? Porque eu já me levantei, quando eu fui defrontado com a verdade das escrituras, você vai falar de graça, Deus nos chamou a essa graça, que o apóstolo Paulo está dizendo, graça para um CCB, não é a graça que o apóstolo Paulo está dizendo, graça para um CCB é a denominação dele, e vários outros conceitos para um CCB, a palavra de Deus, a palavra de Deus para um CCB é o que um ancião, ou cooperador faz depois que fecha a Bíblia e começa a pregar, aquilo é a palavra de Deus, então é uma série de conceitos errados, e esses conceitos errados faz com que eles leem a Bíblia e não entendem, por quê? Porque quando ele chega nesses conceitos, tem uma distorção totalmente equivocada, então eu queria falar assim numa linguagem, é estranho falar isso, mas estudar romanos, ver romanos expositivamente, numa linguagem CCB, como se eu estivesse falando para mim mesmo, que fui um CCB, e saberia muito bem quais eram as perguntas que eu tinha, como que eu tentaria te refutar, e eu vou falar, estudar aqui, fazer uma playlist do livro de romanos, como se eu estivesse falando para mim mesmo, há cinco anos atrás, tá bom? E daí é muito bom também, dá para você reunir a sua família, pegar um caderno e ir anotando, e que fique muito claro, isso aqui é só para nós olharmos o livro de romanos, jamais isso aqui substitui uma igreja local, eu sou totalmente convicto, que biblicamente um cristão deve ter, deve estar inserido numa igreja bíblica local, estar congregado junto com seus irmãos ali, para estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras, conforme nós vemos no livro de Hebreus, não substitui, pelo amor de Deus, nunca substitua vídeos na internet por culto, para uma igreja bíblica local, não estou falando de igreja perfeita, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá lá, você vai estragar ela, mas igreja bíblica, isso é insubstituível, isso é muito claro na Escritura, que é necessário você fazer parte de uma igreja bíblica, mas estando numa igreja bíblica, nós podemos aqui usar a internet para conversarmos, examinarmos junto, versículo por versículo, se possível, palavra por palavra, do livro de Romanos, para mim, pelo menos, nem que ninguém escute, ou que ninguém goste, para mim vai ser um tempo muito bom, que me força a estudar a Bíblia, ler bons livros, assistir bons vídeos, e trazer alguma coisa que nos ajude a se conformar com a imagem de Cristo, crescermos na graça e no conhecimento, tá bom, amados? Eu espero estar junto com vocês aí, vamos ver se o Senhor nos capacite a fazer isso, é um projeto meu, um sonho meu, que o Senhor nos ajude. Deus abençoe, meus irmãos.